Olá, eu sou Nancy Neide da Culinária Brilhante e estou aqui com mais uma excelente receita para vocês a nossa deliciosa receita é trufa recheada com frutas para o preparo em uma tigela nós vamos colocar os ingredientes para fazer a trufa duas xícaras de chá de chocolate cobertura picado pode-se colocar uma xícara de chá de chocolate ao leite e a outra de chocolate meio amargo equivalente no total aproximado de 400 gramas uma xícara de chá de creme de leite sem soro duas colheres de sopa de manteiga uma colher de sopa de rum ou licor de cacau levar ao banho maria ou ao micro-ondas para derreter mexer um pouco até derreter levar à geladeira até que fique firme para fazer as trufas não é necessário fazer a temperagem do chocolate enrolar do formato desejado colocando dentro as frutas escolhidas já lavadas e secas e aí e aí e aí e aí Pode se passar no chocolate ou cacau em pó ou banhar com chocolate cobertura derretido. Decorar a gosto, colocar em forminhas e servir. A durabilidade das trufas para recheios com frutas frescas é só de 2 dias e para recheio com frutas secas 7 dias. Pode se deixar as frutas secas de molho no rum ou licor, escorrer e aplicar para maior sabor e durabilidade. A durabilidade das trufas para recheios com frutas secas. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até a próxima receita. Tchau! Música 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 Música